Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo maravilhoso na fita. Eu vim mostrar pra vocês agora como que é a nova etiqueta da Shopee, tá? Agora a Shopee você deixa na coleta de... pra pegar, né? Então, antes aqui era escrito correio, agora é pega aqui, tá? E o restante da etiqueta é praticamente a mesma coisa, aqui eu tô tampando o nome da pessoa. E tem esse quadrado e esse que a outra não tinha. No demais é a mesma coisa. E pra você imprimir também é a mesma coisa, você organiza, né? E depois gera o documento e aí é só imprimir. Que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a imprimir a etiqueta. Então é isso, galera. Agora é assim a nova etiqueta, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa na descrição que eu vendo e se eu souber, eu respondo, tá bom? Beijo e bora trabalhar!